Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Isabela e este é mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o fundo imobiliário DEVA11. Me conta aí nos comentários se você já investe nesse fundo imobiliário ou se você pretende investir. Mas antes de continuar o vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Pessoal, o DEVA11 é um fundo imobiliário do tipo papel, então seus investimentos são focados em títulos de dívida imobiliária. Ele investe principalmente em CRIs. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está sendo cotado a R$94,59, com uma liquidez diária de R$26.335 negociações. O último rendimento dele foi de R$1,40 por cota, dando aí um dividend yield de 1,43%. Então, pessoal, o DEVA11 é muito conhecido por pagar um altíssimo dividendo, 1,43% é muita coisa. Então, um alerta aí para vocês, fundos imobiliários que pagam um altíssimo dividendo, eles são mais arriscados do que aquele que paga menos dividendo. O DEVA11, que paga 1,43%, vai ser bem mais arriscado do que aquele que paga 0,7, 0,8%. Então, tem que tomar cuidado com esses fundos imobiliários. O patrimônio líquido dele está em mais de R$1 bilhão. O preço sobre o valor patrimonial dele está abaixo de 1, né? Lembrando que abaixo de 1 está com um certo desconto e o dele está a 0,98. Ele está sendo negociado por R$94,59 e o seu valor patrimonial está em R$96,94. Vamos olhar aqui agora os seus dividendos. O DEVA sempre pagou desde quando ele foi lançado aí no mercado, só que ele é um fundo imobiliário bem recente. Ele é um fundo imobiliário que deve ter aí um ano e seis meses. Então, começou a ir pagando em dezembro de 2020 R$2,68 por cota. Então, é um altíssimo dividendo. Depois, ele foi caindo e ele está mantendo uma média de 1,26, 1,45, pagando agora em maio 1,40 por cota. Então, é um fundo bem recente. Temos que ficar de olho também. Fundos imobiliários recentes. A gente não tem tantos dados para estudar. Dados, assim, constantes, de longos anos pagando dividendo. Então, temos que ficar de olho também. Outro ponto a se levar em conta é o valor patrimonial. O DEVA começou em agosto de 2020 a R$99,68. E agora, em março de 2022, porque eu peguei aqui o relatório dele, então está aqui em março de 2022, está em R$96,94. Mas, na verdade, já até caiu mais um pouco. O que a gente pode perceber? O valor patrimonial dele abaixou desde quando começou. É muito importante a gente analisar esses dados. Isso não é bom. Valores patrimoniais caindo e você recebendo dividendos, você vai ficar empatado com o seu investimento. Como o DEVA ainda é um fundo imobiliário bem recente, a gente não sabe se esse valor patrimonial pode manter, pode subir. Mas o ideal é que ele se torne constante, que ele se mantenha ou que ele suba. Nunca que ele vai caindo ao longo dos anos, porque senão você vai estar perdendo aí o seu valor da cota e recebendo dividendos, o que não vai adiantar muita coisa. Então, vamos ficar de olho nisso. Olhando aqui agora o patrimônio líquido, a gente vê que ele começou em 2020 e o patrimônio líquido dele foi subindo, né? Se manteve aí, ó, nesse ano de 2022 o seu patrimônio. Um ponto positivo é que o patrimônio líquido dele aumentou. A apresentação do fundo, a gente pode ver aqui que ele teve o início, né? Em agosto de 2020, é um fundo do tipo papel, conforme a gente falou, que investe em CRIs. Aqui a gente tem um destaque falando dele, pagando 1,31 por cota, uma média de 1,35 seu dividend yield. A gente tem 92.802 cotistas. Agora, a gente vai ver aqui no que que ele investe. Conforme a gente falou, 90% dele está em CRI, 7% ele investe em outros fundos imobiliários e a gente tem um caixa de 3%. Qual que é o segmento que ele investe? O DEVA11, ele investe em vários segmentos. Corporativo, propriedade, multipropriedade, loteamento, shopping, energia. Então, ele é bem diversificado. Um ponto negativo também do DEVA11. A gente está tendo aí uma alta de juros. Isso, para quem investe em multipropriedades, não é um fator legal. Além do que, juros altos, a inadimplência, né? Acaba que fica bem maior. As pessoas não dão conta de pagar o seu boleto de loteamento. Então, a gente pode ter aí que ocorra inadimplência com esse fundo. Também é bom ficar de olho. A gente vê aqui a alocação desse fundo. Um dado muito importante é a gente ver essa porcentagem PL de fundo. A porcentagem PL de fundo significa quanto esse fundo aloca em um só ativo. Então, o maior fundo dele, a maior alocação dele está em 5,17%. Isso é um fator positivo porque significa que se esse CRI não pagar o DEVA11, ele representa apenas 5,17% do seu portfólio. Então, isso aí é bacana. Significa que ele é um fundo diversificado. A porcentagem PL do fundo dele é bem baixa. Outro ponto referente ao DEVA11 é que o DEVA11 está investindo no circuito de compras em São Paulo. Esse circuito de compras fica no Brás. Então, eu posso falar para vocês que eu tenho loja. Então, eu frequento o Brás toda semana. E eu não achei esse investimento legal. Eu achei esse lugar longe da região onde os lojistas ficam. Então, eu acho assim que vai ser, pelo menos no momento atual, vai ser difícil esse circuito de compras bombar assim em São Paulo, no Brás. Então, vale a pena ficar de olho também que eu não achei um investimento legal por parte do DEVA11. Então, pessoal, qual que é a minha opinião sobre o DEVA11? Eu não tenho ele em carteira. Ele paga um dividendo alto? Sim, paga um dividendo excelente. Isso é o ponto positivo dele, né? Que a gente gosta. Mas vamos lembrar também que o DEVA11 é um fundo aí bem arriscado. Pontos positivos. É um fundo diversificado. Um fundo que tem porcentagem de PL pequena. Bacana. Vale a gente lembrar também. Não pode esquecer sobre o valor patrimonial dele. Não pode ficar caindo todos os meses. Então, vale a pena ficar de olho. Como eu não tenho em carteira, eu estou estudando o DEVA11. Como ele é muito recente, eu estou esperando ele ficar um pouquinho mais consolidado, analisando ele. Lembrando que fundos imobiliários que pagam dividendos altíssimos, como o DEVA11, a gente tem que ficar de olho todos os meses. Se você investe nele, sempre você tem que estar acompanhando aí os relatórios do fundo para ver se está tudo ok. E aí, pessoal? Vocês acham que vale a pena investir no DEVA11? Me conta aí nos comentários. Muito obrigada e até a próxima. E aí, pessoal?